Em Moçambique, na região norte do país, nesta província de Cabo Delgado, vê-se abraços com ataque de grupos armados classificados como uma ameaça terrorista desde outubro de 2017, e já provocaram a morte de mais de 2 mil pessoas e cerca de 700 mil deslocados. Segundo as Nações Unidas, apenas uma em cada 10 das famílias deslocadas em Cabo Delgado tem uma dieta adequada, pois estas famílias deslocadas chegam sem nada e em grande número. Só para contextualizar, a província de Cabo Delgado é bastante rica no subsolo, sendo este um dos maiores depósitos de rubi no mundo. Não só é abundante em grafite, turbalina e urânio, e recentemente foram descobertas na região reservas de gás natural e foi implementado um megaprojeto para sua exploração pela empresa Total, uma gigante indústria francesa de energia. As autoridades moçambicanas dizem não saber quem são esses insurgentes, nem mesmo qual deve ser a sua motivação. Mas será que isso é verdade? Havia sinais de que um certo grupo extremista radical estava nascendo em Cabo Delgado muito antes do primeiro ataque em 2017. Até porque o Edil, ou melhor, o perfeito de Musimba da Praia, avisou que um certo grupo estava recrutando jovens e que isso representava ser uma ameaça à paz na área. Assim como os líderes muçulmanos alertaram sobre isso. E em 17 de novembro, as autoridades deram ordem ao encerramento de certas mesquitas por se suspeitar ser frequentado pelo grupo radical. Os ataques começaram no dia 5 de outubro de 2017, quando cerca de 30 homens armados e desconhecidos atacaram três postos policiais no distrito de Musimba da Praia, matando cinco pessoas e ferindo mais de dez delas. Desde então, a província de Cabo Delgado deixou de viver na paz e na tranquilidade. No princípio, as autoridades olharam como uma situação já controlada e a vida seguiu em frente. Infelizmente, foi desta forma que um grupo extremista radical do islamismo, conhecidos pela palavra Al-Shabaab, que significa juventude, tomou forma e começou a assolar de verdade. Em 2018, houveram um total de dez ataques reportados e no final do mesmo ano, Atanásio Moutenque, ministro da Defesa, afirmou que os ataques não ameaçam a paz. Será? A região tem sido alvo de centenas de ataques imprevisíveis nos últimos anos e muitos deles não foram denunciados. Isso porque se trata de uma questão de segurança nacional. Porém, um dos últimos ataques em especial acabou levando este fenômeno para a mídia global, o ataque à Moçimba da Praia, onde se encontra um megaprojeto de gás e com esta guerra levou a empresa total a suspender o andamento do projeto multibilionário na área. E desencadeou a intervenção militar de tropas de outros países africanos, em especial as forças ruandesas, e aos poucos vão trazendo de volta a normalidade. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte. E se os ruandeses saírem, os insurgentes não vão retomar os ataques, uma vez que as forças moçambicanas já foram testadas. Atualmente, milhares de pessoas encontram-se longe das suas casas, passando fome e traumatizadas. Não se sabe qual é o número exato das pessoas que fazem parte desse grupo. E o recrutamento dos integrantes é local e atrai pessoas que vivem em regiões pobres. E não se sabe o certo do quanto próximos estão ligados ao Estado Islâmico, apesar de jurarem lealdade a eles. Este é apenas um dos ataques violentos registrados em África nos últimos anos, sendo que alguns são motins contra o governo, como o que aconteceu em África do Sul em 2021. E outros são guerras civis, mesmo depois de se assinarem os acordos entre o governo e os rebeldes. Só para fortalecer o canal e o vídeo, deixe o seu soco de like, se inscreva no canal e partilhe com os seus próximos. Fique ligado e te vejo no próximo vídeo. E... Fique ligado e te vejo no próximo vídeo. Fique ligado e te vejo no próximo vídeo.